Bom dia! O Dia do Índio já está chegando e no Faça Você Mesmo de hoje vou te ensinar a fazer uma roupinha de índio. Para fazer nossa roupinha de índio nós vamos precisar de um pano de chão, um lápis, uma borracha, régua, uma tesoura, pincéis, tinta guache nas cores vermelho, preto e laranja, um pedaço de papelão e uma camisa. Para começar a fazer a nossa roupinha de índio nós vamos pegar o pano de chão, tem que ser um pano de chão grande que cai na gente, tá bom? E nós vamos pegar uma blusinha, uma blusinha que você tem em casa para servir de molde. Nós vamos desenhar o desenho da roupa, da blusa, da nossa roupinha de índio. Eu vou dobrar o pano de chão no meio, no meio aqui ó, na vertical e vou dobrar a minha blusinha também no meio aqui ó. Assim. E vamos colocar aqui pontinha com pontinha, dobrar bem bonitinho. Nós vamos desenhar a gola e a manga. Você pode desenhar com o lápis. Aqui eu vou desenhar com a canetinha pra você enxergar melhor, combinado? E vai riscando. Agora eu vou pegar a minha blusa pra fazer a gola da frente. Peguei a blusa aqui e vou dobrar no meio, só a parte da frente. Assim ó. A gente tá fazendo a gola de trás e a gola da frente. Tic, 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 tic. E vai desenhando. E ficou assim. Agora nós vamos cortar. Vamos começar aqui pela manga. Se você precisar, pede a ajuda de algum adulto, tá bom? Fizemos a cava da manga. Agora eu vou cortar essa golinha aqui de trás. Já cortamos a manga e a golinha de trás. Agora, olha só. Atenção nessa parte. Eu vou abrir. Vou pegar aqui só a parte da frente, porque a gente vai abrir o saco. Olha. Vou pegar só essa parte da frente e dobrar no meio. Assim. Vou colocar aqui. Confere se tá certinho. Porque nós vamos cortar só uma parte do saco. E vou cortar. Vai ficar uma golinha em V. Deixa eu ir. Legal. Agora nós vamos começar a desenhar. Na parte da frente da roupa, hein? Não esquece. Onde tá a gola V. A gente pega aqui o final da nossa manga. E vamos medir 7 centímetros. E vou fazer um risquinho. E vou medir mais 7 centímetros depois do primeiro pontinho. Então, dois pontinhos. Vamos arriscar do outro lado, ó. Mede 7 centímetros e marca. Marca mais 7 centímetros e marca. Agora nós vamos ligar os pontinhos. De um pontinho ao outro. Lembrando que aqui eu tô fazendo de canetinha pra você enxergar melhor, tá bom? Mas aí na sua casa você vai fazer de lápis, porque não vai aparecer esse desenho. Aqui. E risca. Vou riscar. Agora com essa linha aqui que eu desenhei, nós também vamos medir de 7 em 7 centímetros. Olha só. Vou pegar aqui. Vou fazer um pontinho, bem pequenininho. 7 centímetros, tá vendo? Olha só que legal. Enquanto a gente risca, a gente pode fazer matemática. Quanto que é 7 mais 7? 14. 14 mais 7? 21. Marca no 21. Legal! Tá vendo como é divertido? Agora a gente vai marcar na linha de baixo também. Agora nós vamos fazer triângulos. E é muito fácil. É só ligar os pontos. E liga os pontos. Olha como ficou. Agora que a nossa faixa ficou pronta, eu vou medir 1 centímetro aqui em cima. Pim, pim, pim. E 1 centímetro aqui embaixo. E lá do outro lado a mesma coisa. E vou riscar, olha só. Pra ficar um desenho indígena bem bonito. Olha só como ficou. Agora você pode desenhar outra faixa, igual a essa. E a gente pode também desenhar na gola, pra ficar bem bonito. Aí vale a sua imaginação, tá bom? Agora é a hora de colorir, deixar isso bem bonito, nossa roupinha. Eu vou pegar um pedaço de papelão, que eu deixei aqui, ó. É um pedaço de papelão, normal. Por baixo aqui. Sabe por quê? Porque a tinta passa de um lado pro outro. Então, se sujar, suja o papelão, tá bom? Vou pegar essa tinta vermelha e vou fingir, vou brincar, que ela é uma tinta de urucum. Porque nós somos índiozinhos e estamos pintando a nossa própria roupa. Faça você mesmo a sua roupinha de índio. E vou colorir meu triângulo. Pintando e desenhando, pintando e desenhando. Aposto que você adora essa parte também, né? De colorir e deixar tudo bem bonito. É também a parte que eu mais gosto. E vamos colorindo. Eu escolhi as cores laranja e vermelho pra parecer as tintas que os índios usam. Eles usam urucum, eles usam argilas. Se você fizer alguma atividade na sua escolinha também, em homenagem ao Dia dos Índios, manda pra mim no WhatsApp. Eu tô adorando ver o que vocês estão fazendo e como vocês brincam. É super legal. É só mandar uma mensagem pro número 98497 9778, tá bom? Agora que eu acabei de pintar, vou fazer umas franjinhas aqui embaixo. Na parte da frente da roupa e atrás também. Olha, são os dois lados do pão. Pede o papai ou a mamãe, algum adulto, pra te ajudar, tá bom? Afinal de contas, a tesoura tem que ser muito boa pra cortar o tecido. Já pintamos, já fizemos uma franjinha. Agora a melhor parte, a hora de brincar e se divertir. Enquanto a nossa tinta seca, eu tenho um recadinho pra vocês. Olha do que eu estou brincando, gente. A moeba é muito divertido. Você já brincou? Dá pra esticar, fazer bolha, monstrinho. É muito legal. Você quer ganhar uma moeba? É fácil, olha só. Ligue agora e concorra. O número é 3209-8999. A BH Toys deixou várias amoebas pra gente sortear pra você. Quem sabe você pode ganhar? Ligue agora. Amoeba, a massinha de brincar. Eu sou a Índia Palhacita e você vem fazer parte da minha tribo. Nós vamos caçar, pescar, fazer muita arte e dançar também. Se você está brincando, está gostando do programa, mande pra mim um recadinho. Pode ser um vídeo ou uma foto. E eu quero mandar um super beijo especial pra vários de vocês. Tem o Cauã, a Karen, o Davi, Gabriel. Tem Gabriela também. Duda, Arthur, Sofia, Vitória, Samuel e vários outros. Todos são muito especiais pra mim. E um super beijo pras mamães e professoras que estão mandando recadinhos também. Mande um vídeo ou uma foto falando se você está gostando do programa. Combinado? E semana que vem tem mais Faça Você Mesmo. Comigo, Palhacita, eu espero vocês. Um beijo. Tchau! Tchau!